E aí galera, beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? Estava com saudades? Eu estava também. É um tempo aí sem jogar, sem fazer eventos, sem fazer vídeo no canal, devido a minha rotina de trabalho aí ultimamente está sendo bem corrida. Não estou reclamando não, eu gosto disso na verdade, mas aí acaba não sobrou um tempo para muitas coisas, então até algumas coisas de lazer aí tem deixado de fazer. Um eventinho novo da Ebzen aí, Mastery e Mystery, evento que está dando as Mistérias Tony, né? Então eu já fui feliz com esse evento na primeira oportunidade que teve, na época eu consegui deixar uma staff com Luck e três options, foi xDemage, porcentagem lá e speed, não foi level 20, mas consegui, e consegui deixar um set todo Luck e 15 de status na época. 7 mais 11 que eles dão aqui gratuitamente por 7 dias. Então se você conseguir colocar Luck e três options na arma, não pode ser tipo Mana ou Life, tem que ser os três options de damage ali, os três options de PvP, né? Pode ser o speed, beleza? E o 7 tem que ter Luck e 15 status, ele fica permanente na hora para você. Na verdade o que me interessa aqui, meu RF, está com o Elm aqui até mais zero, que esse aqui não sai de mais zero nunca, e a bota está mais 11, mas também não tem Luck. As outras duas partes tem Luck, a minha ideia é fazer esse aqui virar um set AW, é um set blue, né? Então, na sequência é Silver, né? O RF já está 1106 já, e eu não tenho jogado com ele, na verdade, estou opondo aquele BM meu que trouxe o speed, até algumas pessoas perguntam como é que está. Tá cara, está em parte, está em cobera, está 917 já, mas está em parte, galera. Então, a nossa parte também não está estável, ele também, viajei, ficou offline, às vezes falta algum tipo de buff e tudo mais, enfim. E esse evento aí tem trazido muitas tristezas para a galera aí do Mu. Muita gente gastando a Mystery Stone e não está sendo legal. Então, eu queria colocar um barulhinho, mas o problema é que o Mu é meio exagerado, dependendo do volume que eu coloco, eu também não sei configurar essa porra, não tenho tempo para ficar mexendo. Vou ter que aprender a configurar isso para deixar o volume mais baixo e o volume da captação de áudio aqui do microfone mais alto. É coisa simples, é questão de ir ali e fuçar. Beleza, galera? Então, temos aqui o Helm e temos aqui a Boots. Temos aqui a quantidade de W-Coin que precisa, então vamos comprar primeiramente. Não, vou pegar isso aqui, vamos pegar 10 mais 1 mesmo, porque geralmente ele nunca tive sorte com isso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos tentar. E vamos ver o que vai dar. É possível sim, eu vou conseguir sim. Beleza? Inclusive, deixa eu ver como é que está aqui, se eu já peguei... Não, então vamos pegar também aqui já. E o 7 também, né? Que eu vou tentar nas claus, galera. Já consegui uma vez. Então, temos aqui o Helm, que é o mais complicadinho. Então, vamos olhar bem para ele. Vamos olhar para esses itens com Luck aqui. Não tem muito aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É, só perdeu o Demage. Então, vamos vir aqui. Galera comprando o Mysterio Stone adoidado aqui. Não fez nada. Opa! Helm com sucesso. Então, 15. Pode vir o Luck agora. Ai, cacete. Está difícil, hein? Hum, droga. Ai, ai. Vamos encontrar já mais aqui. Boa. Vou fazer um teste de... Ah, eu comprei a errada, cara. Comprei a da Vox. Não acredito nisso. Comprei por acidente ali. A gente já vai ver o que vem nessa porcaria dessa set e o Apple. Vai para lá, bicho feio. Vamos correr aqui. Vamos ver o que vem nessa... Pô, mas legal, cara. Só faltaria só a Boots daí, né? Tem que clicar. Vamos ver o que vem. Geralmente vem isso mesmo, tá? Então, vamos jogar essa daqui ali, para nós ver. Hum, que merda, bicho. Caramba. Jogar minhas arminhas no chão. Beleza. Fazer um teste para nós ver, né? Não custa nada. Ui, ui, ui. Cacetada, bicho. Aê. Então, finalmente, setzinho. Todo lucky, galera. Agora vai essa parada. Ainda a bota veio... Veio 15 status. Então, ela é um item que dá para pôr bônus nela sem perder. Agora, não sei o que eu faço. Provavelmente... Eu não tenho outro item mesmo para tentar. Vamos tentar, né? Já tive sorte no passado. E não vai dar certo. É, não deu mesmo. Mas foda-se, cara. Meu interesse... Era manter o setzinho todo com... Tudo com luck. E o objetivo foi cumprido. Então, é isso, cara. Agora, eu tenho o TCA aqui no RF. Um TCA aqui. E tenho outro TCA no... No meu BM. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pôr esse... Esse helm aqui para mais 11. E eu tenho o HUD lá no meu BM. Vou transformar ele num setzinho... Um pouco melhor aí. Cara, mas... Pô... Custo meio alto, né, cara? Um custo meio alto aí, mas... Já pensou se eu não tivesse conseguido? Então, pelo menos... Não vou ficar triste porque eu consegui o que eu queria. Sete full luck, galera. Eram duas partes aí. Então, foi... Bem triste a situação. E... Fazer o quê? Aí, eu acho que tem... Eu devia ter guardado aquelas outras mistérias que eu joguei no... Que eu joguei aqui no... Nessas luvas. Porque... Poderia tentar... É, eu vou tentar transformar esse HF e não dar HF. Um pouco mais daqui na atualização aí. Transformar também esse set aqui em single. Eu vou deixar ele dar HF. E aí, se o que Deus quiser, rapaz. Ai, vai morrer, desgraçado. Dá PVP, cara. Então, não tem... Recouver... Não tem Recouver HP? Caralho, mas assim... Muito rápido, cara! Cê tá louco, mano! 20... Foram 20... 20 com mais duas... 22 Mister Stone. Pra deixar duas partes com luck. Puta que é o pariu! Mas... Poderia ser pior. Lógico que poderia ser pior. Então... Não vou reclamar, não. Não vou reclamar porque eu vi pessoas... Olha que há 7 status, 7 status. E esse aqui somente com 15. Teve pessoas ali que... Que gastou mais e não teve essa oportunidade. Então, fazer o que? Não vou reclamar, não. Não vou reclamar porque... Tem gente que... Queria ter conseguido e não... Não conseguiu. Nossa, deu uma travadinha ali. Eu acho que foi na hora que foi logar. Mas tá aqui o chifrudo. Chifrudo, filho da puta. Vou deixar mais 11 esse elm aqui. Finalmente que já foi... 17 TCA. 17 TOL. E mais de 600 Blessings. Não tinha ficado mais 11. Essa parte aqui foi de primeira. Mesmo sem luck. Então, agora as coisas começam a ficar um pouco melhor. 7 com luck. Finalmente. Eu... Consegui. Deixa eu ver se eu consigo. Só deixar pretinha essa tela aqui. Por enquanto. Acho que pausa. Então, voltamos aqui agora. Vou logar o meu SMzinho. Coitadinho. Tá paradinho aqui. Vamos levar ele aqui. Por que eu tô trazendo ele aqui? Por que esse bicho safado aqui? Tem uma staffzinha aqui. Vai aqui, né? Ah, não, cara. É, só vai dar uma só. Não vai adiantar muito meus problemas, não. Não, mas acho que foi o seguinte. Acho que eu vou vender aqui essa Mystery Stone. Porque daí é o seguinte. Eu consigo já deixar mais 11 meu elm ali. Mais garantido, né? Bem melhor, cara. Pensei bem agora. Miserável. É um gênio. Uma só não vai fazer nada nessa staff. O elm tá mais zero. Eu tô sem joia. Tem nada aqui. Tá verdadeiro? Nada. Pelo menos aqui, ó. Eu já consigo mover. Rapaz, eu vou deixar esse negócio pra cá. Se você já pensou, se eu jogo em cima, perco o luck. Eita, que beleza, hein? Eita, que beleza, hein? Ah, cara. Esse elm aqui é amaldiçoado. Vocês não têm ideia da quantidade, da quantidade de... Vezes que já zerou, cara. Foram 600 blasts, 17 TCA e 17 TOG. E ele não ficou mais 11, cara. Já a WA. Pra Rha foi tudo de primeira. Mas esse elm aqui, velho, é zicado mesmo, cara. Pensa numa parada zicada. Rf tá aqui, 100 maiores upgrades. Webzen também não ajuda muito. Porra, ninguém vai querer comprar a Mistério Stone, não? Caraca, moleque. Achei que tava tendo um comércio aqui, dessas Mistérios aqui. Ah, deixa eu ver se a galera tá tendo algum tipo de comércio aqui. Nossa, o cara tá vendendo aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quero ver uma por vez só, mano. Quarenta, trinta e nove, quarenta. Vou tentar vender por trinta e cinco aqui, ó. Trinta e cinco blasts. Quem quiser, agora, bicho. Opa, tá desligado meu non-look aqui. Trinta e cinco blasts. Vamos lá, pegar ou largar, hein? Pegar ou largar? Oh, shit, bro. É trinta e cinco. Trinta e cinco, trinta e cinco. Vai ter um cara oferecendo trinta aqui, você vai ver. Puta que pariu, cara. Não vai ter jeito mesmo. Fazer o seguinte, cara. Pegar a bless com meu amigo lá. Vou deixar esse homem aqui já mais onze. Já vou transformar o setzinho dele em... Em blue. E boa, galera. Não tem muito mais o que fazer, não. Não vou ficar enrolando aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal, que eu vou estar tentando postar mais vídeos. Tentar fazer mais eventos aqui com a galera. Tentar incentivar mais a galera a jogar também aí. A galera tá meio desanimada ultimamente. E vamos animar essa parada aí. Vamos sentar, porra. Beleza? Se curtiu, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva-se no canal. É de graça. Não dói nada. Valeu, galera. Boa noite pra vocês. Bom feriado aí. Hoje é quarta-feira. Nem sei que horas que é, mas é isso aí. Tamo junto. Valeu. A mais. Fui. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.